Alexandre XRE300 Mais um videozinho de rotina Você sabe porque eu não estou editando todos os vídeos do canal Ou seja, começa a gravação e termina Esse vídeo eu já subo do jeito que está para o YouTube Porém eu tenho mais cuidado na hora de gravar Para que não saia tanto erro Mas isso aí vai assim mesmo Eu voltei as aulas pessoal E está muito puxado Muito puxado mesmo O curso de engenharia não é fácil Não é fácil Aí eu estou sem tempo para editar E para não parar de vez Para não parar de vez eu parei de editar Aí quando eu tenho tempo eu edito Pego um vídeo melhorzinho e edito Aí estou até sem tempo até para fazer uns passeios legais Que a universidade está sugando todo o tempo Pelo menos ainda Gravar normal né Porque eu gravo o trajeto Eu indo para a universidade ou voltando da universidade Eu gravo os vídeos E postar o vídeo também não é grande Assim não rouba tanto tempo né Dos estudos Porque quando eu chego em casa Aí O que é que eu faço Ligo o computador Jogo a câmera lá E boto para carregar os vídeos Para o computador Isso demora Aí eu vou tomar banho Vou almoçar Ou jantar Depende do dia Aí Também eu mostro Por exemplo Aí Quando eu volto lá no computador Já tem carregado né Aí pronto Aí eu já abro a página no YouTube né Do canal Já boto Os vintudinhos para subir Clico lá em Carregar o vídeo Aí na tela Que está carregando o primeiro vídeo Aí tem um botãozinho lá embaixo Carregar mais vídeo Aí Outro Tomlin Aí o outro Tomlin Gravo um bocado de vídeo E subo tudo lá A parte principal da descrição já está padronizada né Está salva lá no YouTube Os padrões de envio Aí Eu só complemento né Coloco O detalhe daquele vídeo Coloco a tela final Isso aí já leva um tempinho Estou até pensando que Se a universidade apertar mais ainda Eu vou ter até que Fazer É Parar essa parte aí De colocar a tela final E cards Mais Cabinho Cara não escuta Querendo passar aqui A mais de 60 Ainda bem que ele parou ali Reduziu Nesse daqui Colocaram asfalto novo Aí a gente não sabe Onde é que está o sensor Aí Você não pode dar uma de malucão não Esse lugar aqui é bonito né Muito bem cuidado pelo exército Quem quiser que fale mal do exército Mas Os caras são organizados Cada vez Essas tem mais É Vou ter de Próximo 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 Em Em Próximo Tá vendo essa passarela aqui? Aí numa dessas notícias fake news, fizeram uma montagem aí de fotos e vídeos dizendo que essa passarela tinha caído Meu amigo Ramirez Passarela tá lá, tá lá no lugar dela Você usa pilhas Rayovac, olha uma bem grande ali E aí 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 Meu pai disse que a Citroën no passado fez uma campanha Ele prometeu doar gratuitamente um carro zero caso se alguém conseguisse capotar um Citroën em condições normais de uso né Isso porque na época as suspensões dos carros mais simples né Não era tão boa E era muito fácil capotar um carro naquela época Naquela época a maioria dos carros não tinham eixo de torção na traseira e nem suspensão independente que o pneu varie reto né Quando ele subia fazia assim e quando descia fazia assim Então numa curva era muito fácil de um carro capotar Já a Citroën tem uma suspensão bem moderna né Comparado com os outros veículos da época Acho que é muito boa E aí E aí E aí A gente tem lixo Aí você procura aqui perto, não tem nenhuma casa, a não ser o condomínio Alphaville De luxo, né? Você joga lixo ali, terra no baldio A carreta ligou a seta, nós vamos deixar, né? Dez minutinhos, o tempo passa rápido, né? Obrigado por acompanhar o vídeo, valeu Acompanhe nossos vídeos Amanhã tem mais, fui! Tchau! Tchau! Tchau!